E uma nova equipe da Telesur já está na capital Líbia. Estas são as imagens capturadas durante o trajeto dos nossos enviados especiais da fronteira até Trípoli. O repórter Diego Marim e o cinegrafista Luiz Horácio Gutierrez registraram as ruas vazias e destruídas. A nova equipe vai continuar trazendo informações atualizadas sobre os acontecimentos na Líbia.